Fala galera, bota concurseiro na área, mais um vídeo para o canal simulado 139 de português. Vamos lá, quem puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço. E vamos, sem delongas, direto ao ponto. É a GS 2005, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam hiato, todas, beleza? Então vamos lá, letra A. Poesia, poesia tem dois hiatos, né? Poesia, deixa eu separar aqui, poesia, dois hiatos. A horta tem hiato e meeiro tem o hiato seguido do digitongo, meeiro, ou seja, já foi A. Marquei, agora vamos dar uma olhada nas outras, hein? Ó, ciúme tem hiato, pota. Sim, aqui não é hiato, tá? Inclusive vai surgir um vídeo aí no canal de separação silábica, porque aqui é vaidade, é digitongo, é igual paisagem. Aqui é um digitongo, tá? E aqui, gente, água, água é paroxítona terminada em digitongo crescente, tá joia? Beleza, mas vaidade já quebrou, ó, lagoa tem hiato, lagoa tem hiato, ruivo já quebrou, ditongo, trejeito também já quebrou, outro ditongo, degrau quebrou, isso aqui é ditongo. Ah, pota, voo tem hiato, faísca também tem hiato, sim, mas resposta A, questão tranquila, né? Beleza, ainda no IAGS 2005, eu achei essa questão aqui de substituição de termos destacados por pronomes oblíquos, é uma questão tranquila, só ignorando aqui porque é a época, né? Ó, sequência, sequência não tem o trema mais, né? Mas beleza, vamos lá. Eu convidei quem? Velhos amigos, isso aqui é objeto direto, quem convida, convida alguém. Se é um objeto direto, não pode ser utilizado liê ou liês, né? Então, eu convidei-os, ou eu os convidei, sem problemas. Suas observações não agradaram a quem? Ao candidato, objeto indireto, ou seja, não lhe agradaram, não lhe agradaram porque o não atrai. Então, eu tenho que botar liê aqui, ó, jamais eu poderia botar A. Então, estamos na briga entre a A e a C. E na última, quando você fala prezo os pintores modernos, eu prezo quem? Isso aqui é o AD, eu prezo alguém ou prezo alguma coisa, tá? Então, a resposta foi a alternativa C de Charlinha. Hoje, nhe e hoje, beleza? Questão tranquila também, vamos lá. Segue o ar. Três, é a GES 2006, ó. A alternativa que contém erro no plural do substantivo composto é... Bom, o presidente contava sempre com seus guarda-costas. Falei recentemente, né? Aqui é do verbo guardar. É de guardar as nossas costas, quando estamos desprevenidos. Tá certo? Ouve, corre, corres. Tá vendo? Aqui eu tenho verbos repetidos, né? Pode só o plural ir pro plural, só o segundo, corre, corres, empurra, empurras, né? Pode. Alguns gramáticos também aceitam que os dois sejam flexionados no plural. Corres, corres. Também pode, tá? Mas o consenso geral é que só o segundo vai estar sempre certo. Agora, aqui tá o erro. Porque aqui eu teria que colocar as rodas gigantes. Porque aqui é substantivo mais adjetivo. Quando for substantivo mais adjetivo ou vice-versa, independente da ordem, os dois têm que ir para o plural. Então, o erro tá aqui. E na última, quando você fala o pôr do sol, o plural é os pôres do sol, né? Por quê? Porque ele tá ligado por preposição. Então, quando tá ligado por preposição, só o primeiro que vai. As mulas sem cabeça, os pés de moleque, os pães de ló, enfim, tá? Mas tem vídeo no canal de substantivos, plurais. Tem um que é plurais, substantivos, e outro é plural 180, se eu não me engano, tá? Número 4. É a AGS 2006. Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas. Perceba que ele disse. Algumas palavras estão intencionalmente sem o acento gráfico. Show. Bom, pudico. Pudico é paroxítono. Rubrica também é paroxítono. E asiago também é paroxítono. Todas paroxítonas. Alfa, marquei. Ah, mostra as outras, pôr. Tá bom. Ó, quiromancia é paroxítono. Aqui é âmago, é proparoxítono. E aqui é ômega, também é proparoxítono. Então, já babou. Ó, avaro é paroxítono. Ciclone, ciclone também é paroxítono. Bígamo é proparoxítono. Bígamo. Então, bígamo quebrou. Beleza. Misantropo. Misantropo e filantropo. São paroxítonos. Só que aqui é êxodo. É o famoso êxodo rural. É proparoxítono. Proparoxítono. E aqui é protótipo, que é o primeiro modelo de alguma coisa. Protótipo também é proparoxítono. Proparoxítono e proparoxítono. Então, a resposta foi a alternativa A. E a última de hoje é também do EGS 2006. Assinale a alternativa que apresenta um erro de regência verbal. Erro. E o erro já se encontra na alternativa A. Por quê? Porque ele disse, castiguei-lhe devido ao seu atrevimento. Não é castiguei-lhe. É castiguei ou castigueia. Porque quem castiga, castiga alguém. Então, castigar é verbo transitivo direto. Sim. Quem castiga, castiga alguém. Não pode botar ali. Não pode. O pai abençoa. O pai abençoa. Quem abençoa, abençoa alguém. Objeto direto. Tá certo. Obedeça-lhe sem nenhum temor. Obedeça a ele. Aqui é um objeto indireto. Tá certo. Obedecer é verbo transitivo indireto. Correto. E prezo-te com toda a força de meu coração. Já até apareceu hoje, né? Prezar. Prezo alguém. Prezo João com toda a força de meu coração. Isso aqui é um objeto direto. Valeu? Então, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Quem não é inscrito, se puder fazer inscrição, fica aqui o meu agradecimento, desde já. E aqueles que não curtiram, peço desculpas por não atender a exigência dos senhores. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.